E a pergunta que se coloca agora é a seguinte. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar a cognição dos nossos alunos? Porque é uma coisa clara. Eu atuei em vestibular, em ensino médio, etc. Hoje, independente de ler o PISA, para mostrar o caos em que está a educação matemática no Brasil, eu tenho certas restrições ao PISA, porque o PISA não estratifica. Vou dar um exemplo. Se você pegar os 10% mais ricos do Brasil que fizeram concurso e os 10% mais ricos americanos que fizeram concurso, que posição estaremos? Fizeram já um estudo nos Estados Unidos, na Califórnia, pegaram os 10% mais ricos da Califórnia que fizeram concurso. Então, pau a pau com os chineses, nenhuma diferença. Porque os Estados Unidos estão baixos também, estão mal. Mas, na hora que você estratifica, pega os mais pobres e compara com os 10% mais pobres de todos os países, os resultados diferem claramente. Mas, para a gente melhorar a cognição dos nossos alunos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o óbvio ululante. Estudar. Estudar. Você tem que ler sobre o assunto. Você tem que se interessar pelo assunto. E é claro que a gente sabe que um milhão de pensadores, talvez começando lá no iluminismo, onde a educação começou a mudar radicalmente, quer dizer, criança deixou de ser um imbecil, passou a ser o centro da atenção, a gente tem uma quantidade de teorias educacionais imensas com focos, os mais diversos, mas uma coisa é certa. Um monte de gênio ensinou para a gente um monte de coisa. E, é lógico, cada um tem a sua preferência. Aqueles que, eventualmente, fizeram uma licenciatura plena devem ter estudado um pouco de filosofia, pedagogia, didática. Eu tive o grande prazer de ter sido aluno da Vera Kandal, que é uma gênia na época, em 1900 e... Quanto foi isso? 2000. 2000. Ela era, talvez, uma das maiores especialistas em didática no Brasil. E, já naquela época, ela já estava caminhando para multiculturalismo. Hoje, ela é, talvez, uma das maiores especialistas em multiculturalismo aqui no Brasil. E a Vera, as referências bibliográficas que ela me deu, foi exatamente o genial, porque eu acho que o bom professor de pós é aquele cara que, antes de mais nada, sabe te dar uma bibliografia minimamente ordenada. para você não ter que começar a estudar de uma maneira muito caótica, lendo 500 coisas, e, evidentemente, que o tempo para você fechar aquilo na sua cabeça é dez vezes maior do que se você tiver uma orientação mínima. Qual a ordem razoável de leitura para você começar a cercar o assunto, dominar determinadas bases daquele assunto que você quer estudar. E, nisso, a Vera Kandal foi extraordinária. E outros professores, tanto do Departamento de Psicologia quanto do Departamento de Educação. Incluindo o próprio Marcos, que era especialista na área de Educação e Engenharia. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Criei uma tela, que vocês vão ver agora, com alguns pensadores. Então, lá estão. Vamos dar uma paquerada nisso. Eu imagino que a maioria de vocês conheça pelo menos uns três. Eu ficaria muito feliz se conhecessem pelo menos uns sete, oito. Veja bem, isso aí está muito longe de ser absolutamente as minhas preferências. Está muito longe de ser a totalidade da importância de uma série de pessoas que não estão aí, inclusive, mas que são super importantes. Mas tem algumas pessoas aí que, para mim, são particularmente interessantes. Porque o que acontece? Aquele cara que é matemático, ele tem uma burrice intrínseca nata. Ele não dialoga com outras áreas. Mas se você vai dar aula para a criança, bicho, sinto muito, você tem que dialogar com os ólogos. Ólogos. Sociólogos. Psicólogos. Pedagólogos. Tudo bem, é pedagogo, mas fica bonito pedagólogos. E todos os ólogos da vida, não é verdade? Não adianta você ficar só confabulando com os icos. Matemático, engenheirico. Não, não funciona. Você tem que dialogar com outras áreas. E aqui tem um bando de cara absolutamente genial. E eu diria a vocês o seguinte, que não temos tempo aqui no nosso trabalho, de uma hora e pouco, para nos estender com ninguém, mas eu queria chamar a atenção para quem está com uma caixinha vermelha em volta. São matemáticos que trabalharam sem o pré-conceito que existe em 99% de nós que trabalhamos com matemática com relação a essa questão da cognição. Eu adoro desafiar amigos meus que dão aula em pós. Vai lá. Vai lá no quinto ano. Ensina a multiplicação. Quero ver se tu é macho. Sim, porque você ensinar integral de rima, grandes teorias sofisticadas, é mole, porque você não tem no seu interlocutor um problema da cognição. Quer dizer, imagina que se o cara não for completamente estúpido, que ele já tem um nível de abstração razoável para aprender as coisas, apesar de você. Agora, pega uma criança de dois anos. Vai lá ensinar a subtração. Tu é macho? Vai lá. Vai lá ensinar a subtração. Quero ver. Então, essa é a grande questão. Quer dizer, hoje nós estamos no mato sem cachorro porque a gente não está dando a devida importância a como a criança consegue aprender as coisas fundamentais. E, veja bem, eu, se fosse ter que listar cinco coisas fundamentais, eu diria que é a queixa de todos nós quando, por exemplo, damos aula no ensino médio. O cara não sabe somar fração. O cara não sabe o que é percentagem. O cara não sabe resolver uma equação de primeiro grau. Banal. Banal. Troca sinal, não troca sinal. É um inferno isso. Quer dizer, o cara decora um monte de regras e não sabe o que está fazendo. É que nem a gente perceber o que é uma escala pentatônica, mas não tem a menor ideia do que é isso. Menor ideia do que é isso. E a garotada chega no ensino médio. Isso é coisa que eu faço sempre, porque eu trabalho assim há um milhão de anos por instinto. Quanto é 12 vezes 14? Um guri que está no primeiro ano do ensino médio ter que escrever no quadro, no papel, 12, armar a conta? Ele é um cara analfabeto em matemática, elementar. Quer dizer, o cara que não sabe multiplicar 12 por 14. E o pior é o seguinte, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque a gente é obrigado pelo programa a ficar explicando para o infeliz do nosso aluno a decorar palavrões absolutamente estúpidos, do tipo o que é comutatividade, associatividade, distributividade, como se fosse simplesmente uma lista de palavras bonitas que eu, professor de matemática, quero que você conheça. Não vai usar essa porcaria para nada, porque eu sou imbecil, eu não sei usar isso, então eu não ensino ao aluno que isso é importante, e fica aquela brincadeira. Ou então eu ensino coisas mais importantes. Ó, triângulo escaleno, o garoto olha assustado, né? Triângulo equilátero, até que dá para levar. Triângulo isóscito, já é mais uma palavra. Triângulo escaleno, quantas vezes na vida vocês usaram essa palavra? Agora, quantas vezes os seus alunos desenharam um triângulo na sua frente, com um lapizinho e uma régua? Então é essa a questão. A gente tem que rever quais são os conteúdos que a gente está priorizando, e não é de dizer que não vamos apresentar o conteúdo todo, não vamos, mas a gente tem que saber dosar. Aquilo que é efetivamente essencial, a gente não pode abrir mão. Quer dizer, o cara não pode chegar no ensino médio 12 vezes 14, ele tem que armar a conta para fazer essa conta, pelo amor de Deus. 12 meninos, 14 balas. Ah, legal. Se fossem 10 meninos, era 140. Tem mais 2, 28. A distributividade. Por que a gente não brinca com as crianças, nas duplas, concurso para ver quem faz as contas mais rápido? A criança adora desafio. E aí você vai desenvolvendo a percepção da numerácia. A gente agora tem uma palavra linda. Literácia, numerácia. E eu inventei uma, porque inventar, a gente não paga, né? Calculácia. Porque numerácia é um pouco mais abrangente que calculácia. Calculácia é o desgraçado saber fazer contas óbvias. Não é verdade? Sem precisar decorar. Porque, por exemplo, você decora a tabuada quando é pequenininho. Mas você faz outras associações de ideias quando você vai caminhando na sua capacidade de abstração. E você não precisa decorar de uma maneira simples e direta, apenas decorar a tabuada inteira. Porque vai começando a fazer sentido. Você pega um quadro de multiplicação, você começa a perceber como é que uma linha para a seguinte funciona, uma coluna para a seguinte funciona. E aí o garoto, à medida que ele vai crescendo, ele vai começando a sacar que tem leis de formação, tem padrões que ele reconhece. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima. E aí o garoto,